O Complexo Guanabara, na região norte de Goiânia, reúne três delegacias em um mesmo lugar. O espaço inaugurado nesta quinta-feira já começa a funcionar nesta semana. Uma das delegacias vai combater o crime organizado. Outra, os crimes cibernéticos, aqueles praticados na internet. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, o novo espaço vai humanizar o atendimento ao cidadão. É um prédio com uma qualidade muito boa, de recepção é de todos os policiais, né? E com certeza isso refletirá na produtividade e também a questão de investigações de qualidade, somado à boa recepção da população. Então aqui com certeza a população será recebida com qualidade para poder ser atendida no momento difícil que é procurar uma delegacia de polícia. Foram investidos 60 mil reais da reforma do imóvel. A inauguração do complexo foi acompanhada pelo governador José Eliton, o secretário de Segurança Pública, Irapuan Costa Júnior e delegados.